Música Agora com a Libertadores da América, conferindo aí a derrota do Santos. Conferiu Alisson? Vamos ver aí. O Santos fez 1x0 com o Henrique, depois o De Strongets virou 2x1, derrota do Peixe pela Libertadores da América. Aí o Corinthians, na sequência vamos acompanhar, o Corinthians que chega na Libertadores, dá uma tremida. Aí ainda os gols lá do... Exatamente, a derrota do Santos para o De Strongets. Surpreendente essa derrota aí do Santos, mas futebol é assim, né? Olha, agora sim já o Corinthians, né? Deportivo Tátira. Se safou, né? Herreira fez 1x0 e o Ralf empatou para o Corinthians no finalzinho, né? Bem no final, olha, o pessoal foi a loucura ali no final. Foi! Foi! Né? Foi! 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 Legenda Adriana Zanotto